Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês por onde é que andam os ex-vocalistas da banda Asas Livres. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Com certeza, se você clicou nesse vídeo, é porque você gostaria de saber por onde é que andam os ex-vocalistas da banda Asas Livres. Então, fique no vídeo até o final que eu vou falar tudo pra vocês. Lembrando a vocês que gostariam de assistir a história da banda Asas Livres e a história da banda Grupo Arrocha, Está tudo aqui na descrição, é só vocês passarem lá. Então, vamos lá. O primeiro cantor que nós vamos falar é Pablo. Como vocês sabem, Pablo foi um dos primeiros vocalistas da banda. Pablo saiu da banda entre os anos de 2003 e 2004 e foi para a banda Grupo Arrocha. E ficou lá até o ano de 2010, onde ele saiu para seguir carreira solo e está até hoje. Eu te prometo E em 2003, a banda apresentou o seu novo vocalista, Nelsinho, onde o mesmo, em 2004, também saiu para ir para o grupo Arrocha. Em 2006, ele saiu da banda e foi para o grupo Voar Livre. E em 2007, ele saiu do grupo e foi para a carreira solo. Em 2007, ele apareceu com o projeto Nelsinho do Arrocha. Até hoje, continua em carreira solo como Nelsinho Falcão. Hoje um casal me fez lembrar nós dois. E agora vamos falar de um dos grandes cantores que passaram também pela banda. Em 2004, a banda apresenta Alain Delon. Ele ficou à frente da banda entre os anos de 2004 a 2006. E em 2007, foi para o grupo A2 é bem melhor. Em 2010, retornou a Asas Livres, onde ficou até o ano de 2012. E entre os anos de 2013 a 2014, fez carreira solo. E em 2015, ele retornou para as Asas Livres mais uma vez. E fica até o ano de 2017. E no mesmo ano, ele saiu e formou a dupla Alain e Jadepilis. Logo depois, a dupla acabou e desde 2019, ele está em um projeto Alain Delon e grupo Arrocha. E bom gente, se você já está gostando do conteúdo do vídeo, se não fosse pedir muito a você, eu gostaria de contar com o seu like. Assim você vai estar me motivando a trazer mais conteúdo como esse. E em 2006, Alex Camargo entrou na banda. E em 2007, ele saiu e foi para a banda A2 é bem melhor. Logo depois, ele seguiu carreira solo e hoje está na dupla Alex e Camargo. Beijo que aquece o coração e a alma Tem beijo que acalma Em 2007, a banda estreia Rafinha Cirqueira, onde ficaria na frente da banda durante oito anos seguidos. Em 2015, ele saiu e foi para a banda É Massa É 10. Em 2018, ele retornou à banda e ficou até o ano de 2019. E em dezembro do mesmo ano, ele saiu e foi seguir carreira solo como Rafinha É Massa É 10. E agora vamos falar sobre Rodrigo Souza. Rodrigo foi vocalista da banda entre os anos de 2007 a 2008. Logo depois, entrou em uma banda de forró em Alagoas. Depois, foi para a carreira solo. Porém, uma notícia muito triste aconteceu e deixou todos os fãs chocados. No dia 24 de junho de 2017, ele foi assassinado em Alagoas, Onde, segundo informações, o motivo do crime foi latrocínio roubo seguido de morte. Agora eu vou falar para você por onde anda Cleiton Lima. Mas antes de eu mostrar por onde anda Cleiton, eu gostaria de pedir para você que já assistiu o vídeo até aqui e está gostando do canal e não é um inscrito, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, pois isso é muito importante para a gente, porque assim a gente vai saber que você gostou desse vídeo ou não. Cleiton entrou na banda Asas Livres entre os anos de 2008 a 2012. E desde sua saída, Cleiton segue carreira solo. E agora eu vou falar para vocês por onde anda Jadê Pires. Jadê foi vocalista da banda entre os anos de 2012 a 2015. E no mesmo ano ele foi para a banda É Massa É 10. E em 2017 voltou a Asas Livres e no mesmo ano saiu para fazer dupla com Alain Delon. E em 2019 ele saiu e até hoje continua em carreira solo. E agora eu vou mostrar para vocês por onde anda Alex Gomes. Em 2014 Alex entrou na banda e em 2015 ele saiu para seguir carreira solo, onde está até hoje como Atitude 10. E agora eu vou falar para você por onde anda Léo Rios. Léo Rios entrou na banda no ano de 2015 e ficou até o ano de 2016. Logo depois ele saiu para formar dupla com Naldinho. E a partir do ano de 2018 ele entrou em carreira solo. E em 2020 Léo Rios resolveu sair do meio artístico para ser evangélico. Lembrando todos vocês que a última entrevista que Léo Rios deu antes de entrar no Evangelho foi ao canal Emerson Isley. A entrevista está muito top. Léo Rios falou mais um pouco sobre a sua história. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você passar lá e conferir, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês por onde anda Tessinho Léo. Tessinho entrou na banda em 2016 e no mesmo ano saiu para seguir carreira solo, onde está até hoje. E agora eu vou mostrar para vocês por onde anda o Emerson Oliveira. O Emerson entrou na banda em 2017 e em 2018 ele saiu e segue em carreira solo. Hoje é minha vez de fazer besteira e beijar na boca de quem nem me ama. E agora eu vou mostrar para vocês por onde anda a Leone Rosa. Leone entrou na banda no ano de 2017 e em 2018 ele saiu para formar dupla com Naldinho, onde está até o momento. E agora eu vou mostrar para vocês por onde anda o Bruno Bruni. Mas antes de eu mostrar para onde anda ele, eu gostaria de falar aqui para vocês que não me seguem lá no meu Instagram. É bom você me seguir porque lá você fica por dentro de todos os lançamentos e ainda dá uma sugestão para vídeo. E Bruno entrou na banda no ano de 2019 e em 2020 ele saiu para seguir carreira solo e está até o momento. E hoje a banda Asas Livres tem Dan Matos no vocal. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado e tamo junto.